Muita frase vem mais de 70, 60 pedindo o mesmo voto. Aí o colega, o amigo, a Bia, agora, pra quem vão votar, tem 5 que eu conheço, e os 5 tem 3 que é dentro da minha casa, e aí ele só tem um voto. Então, na hora, na hora, o cara não sabe nem como é que ele faz pra dar um voto. Então a gente tem que respeitar, realmente, vocês estão de parabéns. A gente sabe que o trabalho do vereador muitas vezes não é reconhecido, e nós temos, na história, praticamente, da nossa região, poucos prefeitos reconhecem e dão valor ao trabalho do vereador, que é um erro muito grande, porque o vereador, ele escuta o dia a dia, o reclamo da sociedade, é ele que está de porta em porta, muitas das questões, ou praticamente 90% das questões do município, às vezes o cidadão não tem coragem de chegar e falar com o prefeito, mas ele chega no seu vereador que ele votou e cobra. E o vereador é um bom direcionante, ele ouve que vai lá e cobra do executivo, cobra do secretário, e não cobra pra ele, cobra pra resolver o problema da sociedade. E a nossa função como legislativo é fazer do nosso trabalho condições melhores pra vida de todos nós que moramos na cidade. O meu trabalho como deputado estadual é isso, não é mais nada do que o trabalho do vereador. É o meu reclamo dos nossos municípios, reclamo da nossa população, e cobra do secretário de Estado, cobra do governador, pra que ele chegue os municípios com unanimidade, que derrubam aos municípios aquilo que a gente paga, que é o nosso imposto, de forma de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É na saúde, é na educação, é na segurança, hoje nós tivemos lá em Pontes da Sérvia, uma audiência pública pra tratar de segurança na ponteira, uma das coisas que mais afende a nossa região, todos vocês que moram aqui sabem o quanto que a violência vem crescendo nas nossas cidades, o quanto que a droga vem tomando conta dos nossos municípios, a nossa juventude, hoje praticamente 70% dos crimes que acontecem na nossa região com morte tá relacionado à droga e tá relacionado às pessoas jovens. Apesar de 18 até os 25 anos pra baixo, ou seja, quem tá morrendo é a juventude. E é na audiência pública cobrando de quem tem competência pra resolver, que é do secretário de Segurança, do secretário de Justiça, do governo do Estado, mas nós somos legislativos, não podemos abrir mão do nosso direito, de estar junto, participando e reclamando. Mesmo que tenha reclamado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, como fez aqui o Ed Cleide, com toda a equipe da Prefeitura pedindo pro Ivan, eu acho que, do meu ponto de vista, uma aberração, o Ivan, que não cuida dos órgãos, não cuida dos prédios históricos, quer dizer que não pode soltar o centro da cidade onde a população tá clamando por isso. E que não vai, do meu ponto de vista, em momento nenhum, danificar nenhum patrimônio histórico do município. Se fosse assim, cidades como Ouro Preto, que é calçado, que não cunha paga o seu centro histórico, que estava soltado, o que precisa é ter cuidado na hora de fazer sua obra, de preservar os patrimônios que existem. Então, acho que esse dado tem que ter. Eu quero aqui, a nossa vinda aqui, praticamente, lógico, para prestigiar todos os colegas, mas para vir na posse do nosso companheiro Tadinho, com o convite ali do Torino, do próprio Tadinho, e tive a satisfação de chegar aqui, estar na posse do Vicentinho, e também a despedida do amigo, do colega X, lá do Palmarino, que muito bem representou a equipe do colega Edith, que ele colocou com o trabalho do Torino, realizamento dos partidos, dando prestígio a todos os vereadores que assumem. Eu fiquei, na minha primeira eleição de deputado central, como suplente, primeiro suplente, e tive a oportunidade de assumir por cinco meses, graças ao licenciamento do deputado português, e a gente sabe o tanto que isso é importante. Às vezes a pessoa reclama, ah, por que que o fulano não abre espaço para o outro? Você não fazer isso, você não faz o ouvido dentro do seu grupo político, você não consegue montar a chapa para apontar a oportunidade a todos. Ninguém chegou aqui sozinho, sem depender do voto do outro, às vezes teve cinquenta votos, mas se contribuiu na eleição. A gente sabe que a legenda, às vezes, de um partido é grande, às vezes só um voto de todo mundo para poder dar aquela legenda, e eleve dois, três vereadores, mas com a colaboração de uma chapa inteira. Então é muito importante que realmente faça o dito, prestigie todos, porque aquela comunidade que votou lá no Bicetinho, que votou no Pintadinho, que votou no X, se sente representada. E tem vontade, na próxima eleição, continuar votando e continuar contribuindo em as urnas para ter o seu representante. Então isso é importante. E aqui desejar os dois sucesso, que vocês aproveitem essa oportunidade que estão tendo, não para se trocar, mas para fazer com que a vida das pessoas que votaram em vocês possa ser cada vez melhor. Que junto com seus pais, que possam desenvolver projetos que realmente produzam a melhoria da oportunidade de vida da população. E esse é o único sentido que tem, para a gente estar como legislativo. Se você está no mandato, seja de imperador, seja de deputado, seja de prefeito, seja de qualquer cargo executivo, é você ocupar esse cargo, mas lembrar que atrás de você tem um cidadão, tem um ser humano que precisa e conta com o seu apoio aqui nessa cadeia. A fala que a gente ouviu aqui, agradeço a filosofia de muitos, de todos os vereadores, mas eu vi aqui a questão da saúde, que é a minha área, uma área importantíssima para todo mundo, a segurança é importante, a educação é importante, tudo é importante. mas se a gente não tiver saúde, você não faz nada. Entenda a dignação dos portugueses, a dignação dos jovens, porque são coisas que, não adianta você ter tudo, mas se você não tiver saúde, você pode ser o cara mais rico do mundo. Pode ser o maior milionário do mundo, se você não tiver saúde, você não tem nada. Porque a pessoa vai fazer o quê? Para que serve o dinheiro, se não for para você ter boa qualidade de vida? Para que você trabalha? A vida inteira da gente vai trabalhar para quê? Para você ter qualidade de vida, para você ter saúde. Então, isso é fundamental. E eu acho que, com certeza, a reunião de vocês com o prefeito vai ser uma reunião proveitosa. Eu tenho certeza que o prefeito vai entender essa cidade e vai enxergar que a saúde, não é que ela tem que vir em primeiro lugar, mas ela tem que estar junto com a educação, junto com a segurança, junto com as coisas que são fundamentais no município. Essas três pastas, ela é primordial. Saúde, educação, não tem como ser diferente. Então, eu quero aqui parabenizar a Câmara, parabenizar todos os vereadores, que são todos amigos, que têm aqui um carinho muito grande. E a população de Guilaterra, vocês que vieram aqui nessa noite, prestigiar, com certeza, a porta do licentinho, do pitadinho, prestigiar a sessão de vereadores, aqui é o lugar que vive. Se a população soubesse o quanto é importante a sessão das Câmaras Municipais, estaria sempre lotado os plenários. Porque tudo que acontece no município passa pela Câmara de Vereadores. Às vezes a pessoa encontra o vereador na rua e fala, Ah, está acontecendo tal coisa, eu não sei por quê, porque não vem na Câmara. Você não estava aqui para debater o assunto que o vereador falou, para acompanhar o discurso que o vereador cobrou, para saber o que está se fazendo no município, por que no asfalto se entra a cidade, o que o vereador está fazendo para trazer isso para o município. É na Câmara Municipal que as coisas acontecem. E aí, eu falo que falta o nosso edifício. Você, como presidente, acho que falta muita gente como vereador. Nós precisamos orientar os nossos jovens, principalmente nas escolas, mostrar para eles a importância do legislativo, fazer aqueles projetos, trazer as crianças, um dia em uma sala de aula, outro dia em outra, trazer para a Câmara Municipal, para ensinar eles, mostrar para eles o que funciona, como funciona, para que amanhã a gente tenha um cidadão mais consciente que possa participar com a gente e ajudar nas decisões. Às vezes, o vereador tem na cabeça um projeto importante, mas quando ele coloca aqui, às vezes, aquelas pessoas que pensam de contrário, colocam de uma forma de preocupação com a população, e aí o vereador sabe analisar. Aí, até que ele entenda aqui o sentido realmente do projeto, você já foi sacrificado.